Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média de 100 mil reais por mês. Esse segundo céu é só reino das trevas ou existe também outros anjos, outras coisas que circulam? Não, é óbvio que, por exemplo, eu até fiz uma, agora na época do Natal, fiz alguns vídeos em que eu simulei, peguei de um livro do, nem me lembro o nome do autor, é um famosão desse, mas eu li o livro dele das histórias de Natal tão lindas e eu traduzi e li. Nossa, ficou lindo. E aí depois fizeram imagens e tal, e eu contando a história, por exemplo, do anjo Gabriel, quando ele vem contar pra Maria. Então Deus chama ele na sala do trono, e falou, ó, no terceiro céu, eu tenho uma grande notícia pra te dar, você vai ter que ir lá, falar com Maria, assim, e tudo de maneira poética, né? E o diabo lá na sala. Então ele tem acesso também? Lógico que tem. Ele tem acesso até o momento, no meio da grande tribulação, que tá no livro de Apocalipse, capítulo 12. Então isso eu não entendi, eu entendi que ele tava preso ao inferno e... Não, satanás não. Mas ele não foi condenado às profundezas e... Não, ele hoje, na Terra, ele tem o Hades. Ele é o senhor do Hades. Mas ele não é restrito a lá. Quando a Bíblia fala dos principais e potestades das regiões celestiais, eles estão lá também. E eles estão na Terra também. Como é que o demônio possui uma pessoa? Se ele estivesse preso no inferno. Existem alguns demônios que estão presos. Quem são esses? É. Os que copularam com as mulheres humanas e se tornaram pais dos nefilins. Esses, a Bíblia diz, que eles estão guardados em trevas, aguardando o dia do juízo. Os outros estão aí, liberados. Tanto é que, por exemplo, aqueles demoniados, aqueles demônios do gadareno... É. Filho de Deus, que temos nós contigo, vieste antes da hora, por favor, deixa a gente entrar naqueles portos. Porque eles não queriam ir para onde? Vieste nos lançar para o abismo? Eles não queriam ir para o abismo. Então o Lúcifer não está nesse abismo ainda. Não, ele está no segundo céu. E ele teme esse abismo? Cara, vou te dizer uma coisa. A mentira é algo muito poderoso. Algumas vezes eu acho que ele sabe de tudo, que ele conhece o futuro dele, mas que ele odeia tanto, que o objetivo dele é destruir e levar o máximo de gente que puder. Mas às vezes eu tenho a sensação de que ele acredita que ele pode vencer a Deus. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque ele ainda é o Senhor desse mundo. Jesus diz, eis aí, o príncipe desse mundo vem aí, eu não tenho nada com ele. Ele ofereceu os reinos do mundo para Jesus. Te darei todos os reinos desse mundo, se prostar, me adorares. E ele é o Senhor dos reinos desse mundo. Deus vai resgatar a terra através de Cristo. Mas no tempo certo. E nesse interim, cada um faz a sua escolha. Entendeu? Agora, nós estamos chegando num tempo em que está recrudescendo cada vez mais o poder dele. Ele está dominando as mentes das pessoas. O engano está se multiplicando. O errado vira certo. Isso. O espírito de rebelião. Cada vez mais você vê que as pessoas odeiam a Bíblia, odeiam os crentes. Entendeu? Quando chegar a grande tribulação, a Bíblia chama esse tempo de o período da ira do Cordeiro e do Deus Todo-Poderoso. Aí é juízo. Esse período de graça que você tem o direito de aceitar Jesus e só por ter aceito Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você é salvo. Você não tem que pagar nada. Cara, quem não for para o arrebatamento vai ter que viver num tempo em que a escolha é ou você aceita o anticristo e perde a vida eterna para sempre, ou você morre e fica com Jesus. Ou você foge para algum lugar que ninguém te acha. Mas antes de a gente voltar para a tribulação e os últimos dias, só para entender essa coisa da batalha espiritual e dos demônios territoriais. Eles têm realmente... Quem deu esse poder para o demônio da peste? Não, era a patente dele. É a patente dele? Não, era a patente dele. Quando eles se tornam demônios, eles não perderam a patente. Ah, entendi. Ele era um cara que... Um era príncipe, virou principado. Entendi. Mas ele continua com o poder dele. Só que agora ele usa para outro lado. Agora, esse mundo jaz no maligno. Então, o que dividiu territorialmente foi o próprio Lúcifer. Entendeu? Então, mesmo os anjos poderosos, eles têm que entrar em batalha com os demônios daquela região. Total, é o tempo inteiro. Esse momento que a gente está aqui, está tendo uma batalha ou várias batalhas. Eu vou dizer uma coisa para você, Vilena. Nem queria entrar muito nesse assunto, mas o que Deus tem me falado sobre a questão do que está acontecendo no Brasil? Tá. Eu vejo, muitas vezes, a igreja entrando num bate-boca, numa bacharia e perdendo a autoridade espiritual. Deus, quando... Ah, depois eu queria que explicasse a autoridade espiritual também com a coisa aqui. Quando Deus, quando o Salomão construiu o templo, e ele dedicou a Deus, Deus apareceu para ele em sonho. Ele tinha pedido a Deus que Deus desse sabedoria para ele. Deus falou, olha, porque você não me pediu dinheiro, nem vitórias sobre os seus inimigos, você vai ser o mais rico de todos os tempos. E eu vou te dar toda a sabedoria do mundo, de maneira que nunca haverá alguém como você. Aí ele diz... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar. O que Deus está dizendo? Que o que move o coração de Deus é o arrependimento. É quando eu chego para Deus e falo, Deus, eu sou um macaco.